E isso aqui é simplesmente incrível, né? Porque a gente consegue mover apenas um bone aqui, esses bones aqui, e a gente consegue controlar através desses smart bones aqui, a gente consegue controlar a movimentação da cabeça do personagem. Isso aqui é bem facinho de fazer, então vamos embora pra aula aí pra você aprender como criar esse smart bone, ok? Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula desse mini curso aqui de como criar personagens vetoriais e trazer aqui pra dentro do Blender pra gente fazer uma pequena animação. A gente criou primeiro lá o personagem lá no Inkscape, um personagem vetorizado, um vetor, exportou em SVG, trouxe pra cá, pra dentro do Blender, fez o rig, e agora a gente vai fazer algumas configurações aqui pra gente finalizar essa animação, ok? Então vamos lá. Eu vou apertar 7 aqui, vou ligar aqui o Show Overlay pra aparecer tudo que tem na cena, vou mudar aqui pra Individual Origin, como eu já falei antes, né? Que essas opções aqui determinam o eixo de rotação de cada bone. Então, se eu coloco aqui o cursor 3D, como eu já falei antes, o cursor 3D aqui vai ser o pivô de rotação de deslocamento e de escala. Então a gente vai colocar Individual Origin, porque aí o pivô de rotação fica aqui nesse bone aqui, na raiz do bone. Então vamos lá. A primeira coisa aqui que a gente vai fazer, vou mudar aqui pra Object Mode, só pra mostrar aqui uma coisa, ok? Vou selecionar aqui a cabeça, e vindo nessa opção aqui, onde tem essa curvazinha, eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez aqui uma Shape Keys, que é uma área que a gente consegue deformar as áreas do personagem, ou seja, a gente consegue gravar a deformação da mesh. Então só deslizando aqui, a gente consegue abrir e fechar os olhos do personagem, ok? Aqui como eu falei, eu poderia ter colocado uns cílios, uma parte preta aqui, lá no Inkscape eu já poderia ter feito isso, assim, bem fininho aqui, porque quando eu fechasse aqui o olho, ele ia ficar a parte preta, assim, já marcando que os cílios, né? Estavam fechando mesmo, né? Estava colado ali fechando, daria um resultado mais interessante. Mas isso aqui não é uma criação de um personagem avançado, apenas um personagem simplesinho, pra você entender o poder e a possibilidade aqui que a gente consegue adquirir aqui dentro do Blender, ok? Uma ferramenta poderosa, 100% gratuita, extremamente profissional e considerada hoje a melhor ferramenta 3D do mundo, do planeta, ok? Então vamos lá. A gente precisa fazer uma caixa de smartphone aqui pra poder gravar essa deformação aqui, né? Então a gente vai precisar criar uma caixinha pequena de smartphone pra fazer esse controle, ok? Então vamos lá. É, vamos fazer. Já estamos aqui, então vamos fazer, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, eu posso fazer uma caixa de smartphone, tanto pra os olhos, pra abrir e fechar os olhos, quanto eu posso fazer uma caixa de smartphone pra deformar um pouco a cabeça, pra dar a sensação que ele tá se mexendo, né? Que ele tá realmente ali se movendo. Então eu vou fazer primeiro esse bone aqui que vai controlar os olhos, ok? Eu vou abrir e fechar os olhos, então vamos lá. Eu vou selecionar aqui o Rig, vou lá pra Edit Mode, vou colocar o cursor 3D aqui, ó, seguro Shift e aperto o botão direito do mouse, vou apertar Shift A e ele já adiciona um novo bone, né? O bone aqui ele vem deitado, aliás eu vou até deletar aqui, pra não complicar aqui as coisas, eu posso selecionar qualquer um desses bones aqui, ó, selecionar a cabeça, apertar Shift D, ok? Vou colocar ele aqui, diminuir um pouquinho ele, vou apertar os comandos Alt P pra limpar o parentesco, então aqui eu não quero que ele seja parente de ninguém, viu que as linhas sumiram, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou renomear ele com F2, vou renomear ele pra, deixa eu ver aqui, vou colocar abrir e fechar olhos, ok? Vou fazer com letra maiúscula mesmo, abrir e fechar olhos, pronto. Feito isso, eu vou lá pra Pose Mood, venho pra Pose Mood, e aqui eu seleciono ele novamente, seleciono a ferramenta de seleção aqui, e vou mover ele um pouquinho um pouquinho para baixo, vou mover ele um pouquinho pra baixo aqui, ok? Movi ele pra baixo, e agora eu vou fazer o seguinte, primeiro eu tenho que mover ele, se eu apertar Alt G aqui, ele vai voltar pra o mesmo lugar, porque Alt G eu consigo resetar o local onde, aliás, Alt G eu consigo fazer com que o Boni volte para seu estado original, para sua Pose original, e para a posição original que ele foi criado, então, se eu deslocar ele aqui para qualquer canto, segura G e desloca aqui, e Alt G eu consigo resetar esse deslocamento aqui que eu fiz, ok? Então a gente precisa deslocar ele, não precisa ser muito, tanto faz ser pouco ou muito, porque eu quero o que? Toda vez que eu mover esse Boni aqui para baixo, eu quero que o olho também feche, ok? Que o olho feche, então, toda vez que eu mover esse Boni para baixo, eu quero que o olho feche, e quando eu mover, ele voltar para ele, para a posição original, eu quero que abra os olhos, ok? Então vamos lá, eu vou apagar isso aqui, isso é segurar Ctrl, para apagar, nessa linha aqui, ok? Então vamos lá, vou mudar aqui para Object Mode, lembrando que o Boni aqui está selecionado, e a gente tem que saber qual é o nome do Boni, ok? Vou selecionar a cabeça, venho aqui na Shape Keys, e aqui onde tem a barra de valor, eu aperto com o botão direito do mouse, venho em Add Drive, ok? Aqui nessa barra aqui, onde tem Drive Setting, eu venho e coloco Sun Value, aqui embaixo, aí ele diz aqui que apresentou um erro, porque não tem nada configurado, nesse Drive, ok? E eu venho aqui em Object, seleciono a Armature, e aqui em Boni, eu seleciono Boni, abrir e fechar olhos, que é esse carinha aqui, então você já viu que ele, já deu uma movida aqui, nos olhos, só que essa barra aqui, ela precisa estar, com o valor 1000, ok? Então, para voltar para lá, a gente clica, a gente pode clicar aqui, aliás, botão direito do mouse, vem aqui em Edit Drive, para abrir novamente a janela de edição, e aqui, eu tenho que saber, qual é o eixo que eu quero, que ele, seja movido, vamos dizer assim, então deixa eu dar uma olhada aqui, para saber qual é o eixo, a gente vai para Object Mode, seleciona o Rig, vai para Pose Mode, seleciona a ferramenta de mover, e aí, a gente quer que ele mova, para cima e para baixo, então, deixa eu tirar esse cursor 3D daqui, do meio, então, o que eu vejo aqui, é que essa seta verde aqui, ok? Essa seta verde, verdezinho aqui, que está aqui, essa seta verde, ela é o eixo Y, então, a gente consegue ver aqui também, aqui é o eixo Y, essa seta vermelha, é o eixo X, e a azul, é o eixo Z, então, a gente vai ter que deslocar, colocar lá no Drive, o eixo Y, porque ele vai subir, e descer para baixo, então, é muito importante você saber, qual é o eixo, ok? Só, que aqui, a gente está em Global, então, se a gente colocasse aqui, provavelmente, não ia funcionar, porque a gente precisa do eixo, local, do Boni, ok? E aí, quando eu mudo aqui para local, eu vejo, que continuou do mesmo jeito, o eixo Y, está na mesma direção, então, se está na mesma direção, então, eu posso fazer lá, no eixo Y, que vai dar certo, ok? Sempre lembrando aqui, Global, e Local, a gente trabalha sempre com local, para fazer as configurações, dos Smart Bones, foi fazer um Smart Bone, muda aqui para local, para você ver, esses eixos, para onde está apontando, ok? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer no eixo Y, porque eu quero que ele desça para baixo, ok? Venho em Object Mode, seleciono a cabeça, venho aqui novamente, só é clicar, para deslizar aqui, é só clicar, o botão do meio, ou então, scroll do mouse mesmo, mesma coisa, botão do meio aqui, segurar, e dá para ir deslizando, e na barra aqui, eu venho, aperto com o botão direito do mouse, vou em Edit Drive, e aqui, eu já determinei aqui, qual é o objeto, que o objeto é a Armature, o bone, é o abrir e fechar dos olhos, que é esse carinha aqui, abrir ele novamente, ok? E o tipo, qual o tipo de deslocamento, o tipo do eixo, o que a gente vai fazer? Então, como eu desloquei ele, eu vou precisar da locação, a Location, que é o deslocamento do objeto, então, eu quero que seja em Y, eu digo aqui, que eu quero, que a, essa, essa, aliás, deixa eu explicar de uma forma, que você possa entender, eu quero que a deformação, aliás, eu quero que o valor, dessa Shape Keys, seja controlado, pelo, o bone, abrir e fechar, olhos, e eu quero, que ele seja controlado, no eixo Y, quando eu deslocar ele, no eixo Y, OK? Então, eu já estou dizendo aqui, quando eu deslocar no eixo Y, eu quero, que essa, esse valor, dessa barra da, da Shape Keys, seja alterada, ou para 1, ou para 0, OK? Então, em Space aqui, eu coloco, Local Space, lembra que a gente, está trabalhando com Local, OK? A gente colocou Local lá, e a gente tem que colocar aqui, Local Space, porque eu quero que o pivô de rotação, o pivô de deslocamento, seja a raiz do bone, e não a orientação global da cena, OK? Então, eu venho aqui em Update, o atualismo, clico em Update, Dependências, e clico em Show In Drive Editor. Vai aparecer essa outra janela aqui, nessa janela aqui, eu tenho aqui, que o objeto, que é a cabeça, que é esse aqui, Paint, que é a curva, que é a cabeça, e embaixo dele, está me dizendo, que eu tenho uma Shape Keys, nesse Drive. Então, eu clico nessa setinha aqui, vai aparecer aqui, a Shape Keys, Value, aqui é a barra de valor, da Shape Keys, e tem dizendo aqui, olhos fechados, que é justamente o nome da Shape Keys. Então, eu clico nessa barrinha aqui, para ativar, a edição do Drive, então eu clico aqui, já acendeu aqui, eu venho em Modifiers, clico, Add Modifier, clico, Built In Function, e, eu altero o valor da amplitude, até que o valor da Shape Keys, chegue em 1000, no caso aqui é para menos, já que o bone está vindo para baixo, até que chegue em 1000, ok? Você pode segurar Shift, aí para você ter um valor exato, para deslizar a barra, e eu deixo até que ele chegue em 1000, pronto. Aqui só é fechar, e agora, essa, esse carinha aqui, a gente não consegue mais mover ele, se a gente tentar mover, ele sempre vai voltar, para o número 1, porque ele está sendo controlado aqui, essa barra de valor da Shape Keys, está sendo controlada, por esse bone aqui, Então, isso aqui, agora, a gente não precisa mais disso aqui, mover aqui, a gente só vai controlar, através, desse bone aqui, que ele vai ser o nosso, Smart Bone, ok? Então, eu seleciono o Rig, venho para, Pose Mode, e aí, quando eu subo ali para cima, eu consigo, abrir, e fechar, os olhos, ok? Então, muito massa isso, né? Então, agora, eu consigo abrir, e fechar, os olhos, ok? Muito bom, então, vamos lá, eu vou fazer, é, outro, outra configuração, de bone aqui, só para, não, aliás, é, fazer outra configuração de bone aqui, só para mexer, para a gente conseguir mexer, é, a cabeça, ok? então, eu vou apertar Alt G, para ele voltar aqui para o mesmo lugar, vou para Edit Mode, para criar um novo Smart Bone, ok? venho aqui em Shift D, aliás, Edit Mode, Shift D, vou colocar ele aqui, desse lado, aqui eu vou renomear ele para, é, colocar o nome, mover cabeça, sem acento, então, coloquei ele, mover cabeça, ok? e aí, eu vou, para Pose Mode, aliás, eu não vou nem mexer ele agora, porque primeiro eu tenho que criar, é, não, eu vou já deixar aqui, porque fica mais fácil, então, eu vou colocar para cima ele aqui, ok? vou deixar ele para cima, e vou, vir em, Object Mode, tem, a gente tem que sempre lembrar o nome desse, desse bone aqui, ok? Porque, se a gente não lembrar, depois na hora da configuração, mover cabeça, mover cabeça, então, a gente tem que guardar esse nome, ok? eu vou desabilitar aqui, no Show Overlay, vou desabilitar, os bones, a visualização dos bones, essas linhas aqui também, às vezes atrapalham, então, vou desabilitar elas também, vou desabilitar aqui em, Relation Lines, Relationships Lines, e aí eu venho, vou selecionar, primeiro, deixa eu ver aqui, selecionar a cabeça, ok? vou criar uma nova Shape Keys, Criar uma Shape Keys, e vou criar, mover cabeça, cima, ok? eu vou dar um, Ctrl A, para selecionar todo esse nome, Ctrl C, para copiar, ok? e vou deixar esse, essa barra aqui, com o valor, número, 1, ok? e agora, eu tenho que fazer também, na sobrancelha, no nariz, colocar esses mesmos, fazer uma mesma Shape Keys, dessa daqui, com o mesmo nome, já que eu copiei, e deixar tudo em 1, então, nas orelhas também, vou fazer logo das orelhas, ó, a primeira Shape Keys, que a gente cria, é a Shape Keys Base, e a partir da segunda, que são a Shape Keys Deformação, ok? então, vou selecionar aqui, tudo com A, e vou apertar Ctrl V, para ficar com o mesmo nome, da Shape Keys, que a gente colocou lá, na cabeça, ok? tem que ter o mesmo nome, vou fazer isso aqui, com as sobrancelhas, aqui, venho, sobrancelhas, aperto, Ctrl V, aqui coloco 1, venho aqui nessa outra sobrancelha, faço a mesma coisa, Ctrl V, aqui na barra de valor, aperto 1, aqui no nariz, mesma coisa, Ctrl V, aqui aperto 1, na boca, a mesma coisa, Ctrl V, aperto 1, ok? deixa eu ver aqui, o que falta mais, para ser deformado, deixa eu ver aqui, acho que os olhos, também, vai ter que ter uma nos olhos, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, e também o fundo do olho lá também, a gente vai ter que adicionar uma Shape Kiss também, e você já vai entender porquê, ok? Aperto 1, ok? eu acho que o cabelo também, a gente vai ter que dar uma deformada, aperto V, aperto 1, pronto, agora, todas as partes aqui da cabeça, tem uma Shape Kiss, todas elas estão selecionadas, a mesma Shape Kiss, todas tem que estar selecionada, a mover cabeça acima, essa aqui, está selecionada mover cabeça acima, e está em 1, o cabelo, está selecionado mover cabeça, a sobrancelha também mover cabeça, aqui embaixo está em 1, aqui também, mover cabeça, a boca, mover cabeça, aqui está em 1, ok? então tudo tem que estar mover cabeça em 1 selecionado, ok? Feito isso, eu posso selecionar tudinho, seleciono tudo, selecionar assim que é mais rápido, vou só clicar Shift aqui no pescoço, que eu não quero que o pescoço seja selecionado, então deixa eu só mover aqui, com G, botão direito do mouse para voltar para o mesmo lugar, então aqui eu sei que está, tudo selecionado, então eu venho, vou para Edit Mode, ok? Aí fica essa bagunça aqui, opa, deixa eu ver aqui que eu não quero, esse, é o pescoço está vindo, eu não quero que o pescoço venha, eu quero só, olhos, sobrancelha, e cabeça, deixa eu ver aqui, alto o nariz, deixa eu ver aqui, pronto, e aqui eu venho para Edit Mode, eu gosto de fazer assim porque eu consigo entender, ok? Eu gosto de fazer assim porque eu consigo entender o que eu estou fazendo, mas você não é obrigado a fazer assim porque você pode fazer separadamente um, aliás, eu vou até fazer isso porque vai simplificar a sua vida, assim vai ficar muito complicado para você entender, então eu vou fazer primeiro com a cabeça, vou para Edit Mode, vou selecionar aqui, vou selecionar esses dois vértices aqui, clicar Ctrl mais, até selecionar tudo, ok? Venho aqui com a ferramenta Move, e vou colocar um pouquinho aqui para cima, ok? Vou para Object Mode, vou selecionar as duas sobrancelhas, Edit Mode, posso selecionar assim já, segura o Shift, seleciona, vou mover só um pouquinho para cima, ok? Aqui eu venho para Object Mode, vou selecionar aqui, essa parte de baixo, sempre para deslocar tem que estar em Edit Mode, ok? Se você não estiver em Edit Mode, a deformação da malha não vai funcionar, e você não vai conseguir controlar, através de um Drive, ok? Então aqui eu venho no olho, vou fazer a mesma coisa, Edit Mode, vou selecionar logo tudo, mover aqui para cima, ok? Vou para Object Mode, vou selecionar o nariz e a boca, vou mover um pouquinho para cima também, ok? Selecionar aqui a orelha, e essa parte do desenho da orelha, vou para Edit Mode, selecionar tudo aqui, e eu vou dar uma, só uma baixada aqui, e agora ficou faltando só o cabelo, no cabelo aqui eu vou dar só uma mexidinha aqui, só para não dizer que o cabelo não se moveu, então seleciono aqui, aperto o G, seleciono aqui, aperto o G, aqui eu vou dar um movimento assim, tudo tem que se mover para dar aquela sensação mesmo de, que está tendo aquele movimento, então a gente vai ter que mover tudo aqui, deixa eu ver aqui, vou dar uma movidinha aqui, para que não fique estático, só segurar G aqui, segura o G, pronto, está feito, ok? Então aqui você vai fazer o que? vai fazer com que o personagem esteja olhando para cima, com que ele consiga olhar para cima e para baixo, só que para baixo a gente ainda não fez, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu vou aqui habilitar o Show Overlay aqui, os Bones, ok? Então aqui eu vou ter que controlar através, opa, aperta 7, vou controlar aqui através desse Bone aqui, porque ele já está deslocado para cima, ok? Eu venho, vou selecionar primeiro a cabeça, venho, clico com o botão direito do mouse, como a gente já fez, vou adicionar na cabeça, lembrando que eu estou adicionando, na Shape Keys, mover cabeça acima, então eu venho, Add Drive, Sun Value, Sun Value, o objeto, Armature, o Bone, deixa eu ver qual é o nome do Bone, mover cabeça, o eixo vai ser Y, que é o mesmo eixo desse aqui, liga com o botão direito, Edit Drive, aqui, Local Space, eu faço Update, e Show In Drive Editor, venho aqui, aqui, nessa primeira aqui que tem os olhos, né, a Shape Keys, olhos fechados, eu vou bloquear ela, e nessa segunda aqui que tem a cabeça acima, eu vou selecionar ela, para ativar a edição do Drive, e aí eu venho em Modifier, Add Drive, ou Add Modifier, Built In, Function, e na Amplitude, já que é para cima, é um valor positivo, então eu vou mover ele aqui, até que o valor da Shape Keys, chegue em 1000, pronto, chegou em 1000, vou segurar Shift aqui, só para deslizar um pouquinho, pronto, chegou em 1000, então eu vejo aqui que agora está em 1000 aqui, a Shape Keys, eu fecho, está tudo bom, e já está funcionando, vamos testar aqui, seleciono Armature, venho para Pose Mode, e eu vou mover ele aqui, para baixo, então, já está funcionando, ok? então eu vou deixar ele aqui para cima mesmo, ok? só que o resto não está acompanhando, como é que a gente vai ter que fazer a mesma coisa em todas as partes, só que o Blender aqui tem uma opção aqui, de copiar o Drive e colar nas outras partes, que fica bem mais interessante, então eu vou selecionar a cabeça, vou vir aqui, vou clicar no Drive, clicar no botão direito do mouse, e clicar em Copy Drive, então eu copiei o Drive do mover cabeça acima, ok? está copiado já, então eu venho aqui, na orelha, aqui eu já posso, eu vou até desabilitar aqui, a visualização dos bones, então, vou selecionar a orelha aqui, clico aqui com o botão direito do mouse, Paste Drive, ou seja, colar, então eu venho aqui também, seleciono esse carinha aqui, deixa eu ver aqui, é, isso aqui eu não fiz, deixa eu ver, isso aqui eu fiz, e nesse aqui eu não fiz, é, isso aqui, essa linhazinha aqui, ela vai, possivelmente vai dar um problemazinho, porque na edição, eu não fiz a shapequise dela, então, a gente vai ter que configurar isso aqui, porque foi erro, meu, ok, era para eu ter feito também, então é, sempre para ter cuidado, se até, quem sabe fazer erra, então, o erro faz parte do aprendizado, ok, Paste Drive, então eu vou só selecionando aqui, todas as partes, e vou colocando, Paste Drive, o nariz também, Paste Drive, Paste Drive, no olho também, no fundo do olho, Paste Drive, no fundo do olho, Paste Drive, deixa eu ver aqui, se faltou mais alguma coisa, eu acho que só faltou, só, esse risquinho aqui, vamos ver lá, vou ativar, vou ativar a visualização aqui dos bonis, vou selecionar esse boni aqui, aliás, Armature, mudar para Pose Mode, e vou mover ele aqui para baixo, para ver, e como eu tinha falado antes, que como eu não movi aqui, as orelhas, como eu movi, então, não dá aquela sensação, que realmente ele está se movendo, então, vou clicar aqui, para voltar para o mesmo lugar, Alt G, vou selecionar, esses carinhas aqui novamente, vou mudar para Edit Mode, está tudo selecionado, eu vou subir um pouquinho ele aqui, ok, vou deixar ele aqui, mudar para Object Mode, opa, está dizendo que tem um Drive, opa, tem um Drive aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, essa orelha, está dizendo que tem um Drive, mas ela não está sendo controlada, porque eu não, deixa eu desativar aqui, a visualização aqui no, é, tem que ter mais um movimentozinho ali, no, na parte do, da orelha, então, não estou gostando desse movimento aqui, está muito pouco, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui, vou aqui para Object Mode, vou ativar aqui o Show Verlay, vou selecionar esse carinha aqui, e vou criar uma Shape Kiss para ele também, com o mesmo nome das outras, colocar aqui o valor 1 primeiro, para deformar, vou vir aqui, Pose Mode, colocar ele para cima aqui, para mim ver aqui, vou para Object Mode novamente, vou selecionar essa linhazinha aqui, e vou para Edit Mode, e vou colocar essa linha um pouquinho mais para baixo, ok, vou selecionar a orelha também, e vou colocar um pouquinho mais para baixo também, que eu quero aquela sensação de movimento, deixa eu ver aqui, pronto, e aqui no, vou mudar para Object Mode, deixa eu ver aqui, já copiar o Drive, vou colocar ele aqui, Paste Drive, ok, no cabelo aqui eu vou dar uma arrumadinha, vou mudar para Edit Mode, o legal, é que depois que a gente configura o Drive, a gente pode fazer a edição nele, porque como ele já está configurado lá, não vai ter problema algum, ok, então, o legal de trabalhar dessa forma aqui, é por causa disso, que ele já fica, deixa eu ver aqui, pronto, deixa eu vir aqui para Object Mode, selecionar Armature, mudar para Pose Mode, eu posso fazer o seguinte, vou selecionar esses dois Bones aqui, só para não ficar tendo que tirar a visualização, vou apertar a letra H, e aí eu consigo esconder esses Bones que estão aqui, ok, e para mostrar os Bones é Alt H, ok, então vou apertar só eles, e apertar H para escondê-los, ok, então toda vez que eu mover ele para baixo aqui, eu consigo ter uma movimentação na cabeça do personagem, ele olhando para cima, e nesse Bones aqui, eu consigo fazer com que ele feche os Oils, ok, então o princípio aqui, dessa, a teoria dos Smart Bones, é que a gente consegue fazer cada Smart Bones, e fazer, e conjugar as ações deles, para compor as ações do personagem, para ele fazer várias ações, principalmente, na face, no rosto, na cabeça, eu poderia ter feito uma boca semelhante, a, os olhos, e eu poderia criar o novo Smart Bones aqui, para fazer, abrir a boca, algumas configurações mais avançadas, mas eu acho que aqui é o básico, e já vai dar para você entender, ok, então, vou selecionar os dois aqui, Alt G, para voltar aqui para, a pose reset, para pose inicial aqui deles, ok, e aí, o que a gente vai fazer agora, é, criar uma nova, uma nova shape kiss aqui, em cada parte aqui, que a gente criou, para colocar, o, o, a cabeça do personagem, para ela, dar uma leve inclinada, para baixo, para olhar para cima, e olhar para baixo, ok, levezinho, não precisa ser tão exagerado, ok, mas, isso você já sabe fazer, então, eu vou pausar o vídeo aqui, para mim fazer, e depois, eu já retomo o vídeo aqui, essas shape kiss já feitas, para a gente colocar, um drive aqui, ok, pronto, já fiz todas as shape kiss aqui, agora eu vou fazer, a deformação, como fizemos antes, então, o que foi que eu fiz aqui, eu criei, uma, shape kiss, novamente, outra shape kiss, adicionei outra shape kiss, deixa eu apertar aqui, adicionei outra shape kiss, e adicionei, coloquei o nome, cabeça, mover cabeça, baixo, porque, como eu vou movimentar a cabeça para baixo, então, eu coloquei o nome, mover cabeça, baixo, ok, então, o que é que eu vou fazer agora, eu vou vir, vou selecionar a cabeça, vou mudar para edit mode, do jeito que a gente fez, eu gosto de fazer logo tudo, porque para mim, fica mais fácil, mas, talvez para vocês, possa ser complicado, então, eu vou fazer tudo de uma vez aqui, para agilizar o processo, sabe, mas você pode fazer de um em um, aí, o que ficar mais fácil para você, ok, vou selecionar só a parte da cabeça aqui, eu vou mudar para edit mode, vou selecionar esses carinhas aqui, todinho, deixa eu ver aqui, está tudo selecionado, e vou mover aqui para baixo, deixa eu ver aqui que tem, vou mover para baixo, que essa parte aqui, vamos mover um pouquinho para baixo também, ok, que ainda eu vou dar uma mexidinha aqui na sobrancelha, seleciono, aperto ctrl mais, até selecionar tudo, vou mover um pouquinho aqui para baixo, ok, vou mudar aqui para object mode, selecionar agora as orelhas, vou para edit mode, aqui na parte da orelha aqui, eu estou vendo que ela está passando aqui para dentro do olho, então eu vou esconder um pouquinho ela aqui, para ela não passar aqui, aqui também, vou esconder aqui um pouquinho ela, ok, pronto, está escondidinho, a cabeça aqui ficou até um pouquinho torta, mas tudo bem, deixa eu ver aqui, a gente pode fazer o que, selecionar todos eles aqui, vou apertar alt, aliás, S e Y, deixa eu ver aqui, não, alt e Y, deixa eu ver aqui, mudar para, media point, S e Y, só para, só para mover mesmo um pouquinho aqui, para dizer que não mexeu, vou selecionar a cabeça, lembrando que está com o mesmo nome aqui, tem que estar na barra valor 1, vou para edit mode, vou puxar aqui um pouco o cabelo para baixo, aqui, deixa eu ver aqui, puxar um pouquinho mais para cá, aqui, aqui, eu vou colocar aqui, cobrir um pouquinho aqui também, ok, só para a gente ter aquela sensação, que realmente o personagem está se movendo, na cabeça aqui, a gente pode dar uma melhorada aqui, que ficou torto, então, lá no, no Inkscape, então, eu deixei vertes a mais, e aí não ficou igual ao outro, então, a gente vai ter que consertar isso aqui, manualmente mesmo, mas o interessante é que a gente consiga fazer isso lá dentro do programa vetorial, para não trazer essa quantidade de polígonos, ou antes de fazer a shapequise aqui, a gente já deletar, ok, ok, aí agora o personagem está olhando para baixo, né, deixa eu ver aqui, eu acho que a boca está muito para baixo, né, deixa eu ver aqui, é, eu acho que essa boca aqui, ela não, vou selecionar aqui a boca e o nariz, boca e na, ó, a boquinha vem, deixa eu ver o nariz, ah não, está de brincadeira, era a boca, pronto, selecionou a cabeça também, mas eu vou deixar, porque senão vai ficar perdendo tempo, e aí eu vou selecionar aqui ele, acho que um pouquinho mais para baixo aqui o nariz, deixa eu ver aqui, olhando de longe, deixa eu desligar aqui o show overlay, acho que é a boca que deve subir um pouquinho mais, deixa eu ligar aqui o show overlay, vou para edit mode, seleciono toda a boca aqui, um pouquinho mais para cima aqui, eu acho que agora vai ficar bom, ok, pronto, feito isso, agora a gente vem aqui, seleciona a armature, vem para pose mode, e eu vou colocar ele para baixo, que é o bone mover cabeça, então vou mover um pouquinho para baixo aqui, vou mudar para object mode, vou selecionar a cabeça, ok, e aqui, aqui tem uma técnica ninja aqui, para você não ter que fazer isso, bone, configurar, shape kiss por shape kiss, então a cabeça acima aqui, ela está configurada com esse mesmo, smart bone aqui, que é o bone mover cabeça, esse bone cabeça mover para cima, ele está configurado com o mesmo bone, então o que a gente vai fazer, eu vou selecionar aqui, essa shape kiss aqui, mover cabeça para cima, vou clicar aqui, copy drive, vou selecionar a shape kiss mover cabeça para baixo, e vou dar um, paste, opa, e vou dar um, paste drive, aí a gente vê que não aconteceu nada, e ficou tudo bagunçado, ficou zerado, o que é que a gente faz aqui, a gente vem aqui, clica com o botão direito do mouse, e clica em open drive editor, ok, nessa daqui de cima aqui, mover cabeça para cima, eu vou bloquear, e vou selecionar, essa cabeça, esse shape kiss aqui, mover cabeça para baixo, para ativar a edição, ok, então, o que eu vou fazer aqui, pode ver que ele está com as mesmas configurações, tanto das outras, e aqui, eu só preciso vir aqui no modifier, e aqui na amplitude, colocar o sinal de menos aqui, e dar um enter, pronto, resolvido, então fecho aqui, já resolveu, eu pego, copio esse drive agora, que ele foi editado, eu copio esse drive, e colo, na shape kiss cabeça abaixo, de todas as mesmas, e faço só um paste drive, ok, paste drive, sobrancelha, paste drive, paste drive, cabelo, paste drive, boca, oh cara, essa boca aqui, deixa eu ver aqui, eu queria dar, paste drive, nariz, paste drive, fundo do olho, paste drive, olho, paste drive, deixa eu ver aqui, se eu esqueci mais alguma coisa, a gente só vai saber aqui, movendo o bone, então, vou selecionar armature, ir para pose mode, e vou mover para cima aqui, se eu esqueci alguma coisa, e agora, a gente tem aquela sensação, deslizante, que o personagem agora, ele está, movendo a cabeça, e isso aqui, é muito, é muito, muito, legal, ok, então, e aqui, eu posso, abrir, fechar o olho aqui, como a gente já está, deixa ele aqui com, olhinho de preguiça, hum, sim, estou entendendo, viu, então, vamos lá, é isso aí, a gente já fez aqui, na próxima aula, eu vou ensinar aqui, como, configurar, esses smart bones aqui, para ele, ter uma aparência melhor, para não ficar com essa aparência aqui, ter uma aparência mais, bonitinha, ok, e aí depois, a gente vai fazer, a animação, para finalizar, essa, essa, sequência de aulas aqui, desse personagem aqui, ok, então, fique com Deus, um forte abraço, e até, a próxima aula, ok, não esquece de compartilhar, não esquece de deixar seu like, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, e, estamos juntos, precisar de mim aí, é só perguntar, que eu vou ter o maior prazer, de responder, ok, então, até a próxima aula.